I don't want to win game with, now I wear a crown, you don't want to win I can win Fala meninas e meninas, Diego Mafra aqui galera, mais um vídeo hoje no canal Hoje vai ser um vídeo falando sobre uma aventura aí, eu tava relembrando e eu consegui achar um vídeo que fazia muito tempo que eu queria Eu já vou falar pra vocês o porquê de ser tão difícil e o porquê de eu trazer esse vídeo assim mais falado hoje Quero agradecer a todo mundo que tá no canal, que chegou agora por algum motivo Ou alguém indicou, mano, deixar muito agradecido mesmo pela presença de vocês E a gente aqui no canal, como é um canal muito pequeno, a gente chegou a 4 mil likes agora, 4 mil inscritos no canal, muito obrigado Cara, eu quero deixar pra vocês já como é isso, é um canal pequeno Converse comigo, manda nos comentários o que vocês querem ver sobre meus treinos diários Sobre o que eu faço, sobre aqui no sítio, sobre o meu trabalho lá no Beto Carreiro O que vocês quiserem a gente vai trazer pro canal Bom galera, o porquê desse vídeo hoje, como vocês viram aí no início do vídeo É um trabalho que a gente fez lá em Xangai, há 2, 3 anos, há 2 anos atrás Com a equipe que eu trabalhava na China, então a gente fez alguns trabalhos diferentes E esse foi um deles que eu nunca tinha feito, foi uma coisa nova pra mim E o que que consiste nesse trabalho? E a gente fez o lançamento da Jaguar F-Pace, galera É uma Jaguar, é um carro que lançou na época lá na China Eu me lembro bem certinho o nome agora Mas foi um lançamento, eles fizeram um marketing, uma questão de um vídeo muito louco E a gente como trabalhava num show de manobras Eles precisavam de pilotos pra pilotar esses carros durante um clipe Durante esse vídeo que vocês vão acompanhar daqui a pouco E a nossa equipe foi a consagrada e premiada pra fazer essa parte Fizemos mais alguns trabalhos da equipe Eu participei diretamente nesse Como aquele cara que dirige a moto Durante uma perseguição eu tava com uma moto com um sistema de câmera do lado Com aquelas câmeras todas gigantes que custavam mais do que eu acho que... Eu nem vou falar, né? Custavam muito dinheiro Então foi um trabalho muito... uma responsabilidade muito grande E eu fiz parte da figuração também Como aqueles carinhas, tem uma hora que os carros explodem e eu sou um dos que voam por cima Então foi um trabalho muito da hora Um trabalho novo pra nós, um trabalho pra mim no caso, né? Foi algo novo aí Que eu não tinha experiência e acabei ganhando aí durante esse ano na China Durante esses três anos de China Esse foi um trabalho diferente e eu vou trazer pra vocês agora Espero que vocês curtam Se liga no vídeo de programação Esse é o vídeo curto, hein, galera? Tem um vídeo que saiu em nove a dez minutos Num formato de curta metragem Acompanha aí Tchau! 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 Galera, coisa de cinema, né? Eu vou falar o porquê que é coisa de cinema também O diretor desse filme é um italiano renomado Um italiano com um nome muito forte Eu também não vou lembrar o nome do italiano Porque como a gente não é muito do nosso ramo Se fosse o piloto de moto nós ia dizer na hora, né? Mas o diretor era E o cara... O diretor de fotografia O cara que fazia o posicionamento das câmeras É nada mais, nada menos do que o americano Que fez o Need for Speed Também premiado Então aquele filme Need for Speed O mesmo diretor de fotografia daquele vídeo Foi o diretor de fotografia desse vídeo que vocês acabaram de ver Então foi uma experiência muito louca Espero que vocês tenham curtido Deixem o like, galera Se estão gostando Se não estão gostando Escrevem aí Porque interajam comigo Trazem vida pro canal Porque realmente tá dando trabalho E a gente tá indo pouco a pouco, né? Tamo com 100 visualizações Imagina se cada um desses 100 Compartilhasse com alguém Se ia seriam 200 E se tem 200 Seriam 400 Então vamos lá Traz pra cima Vamos me ajudar aí Que a gente tá quase batendo as horas Pra atingir a meta Que eu queria chegar a 4 mil horas no canal E ainda não conseguimos Mas 4 mil inscritos a gente conseguiu E tô felizão Um abraço Tamo junto Sempre com responsabilidade E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho